E aí galera, boa noite. Boa noite a todos. Bom, como eu anunciei ali uma live às 9 horas, é um bate-papo aqui que eu chamo Jiu-Jitsu Filosófico. E a gente vai tratar hoje de um assunto bacana que eu vou pegar aqui alguns pontos, vou dar um exemplo do que eu pude vivenciar dessa experiência e com certeza todo mundo aqui já vivenciou alguma experiência desse tipo. A gente só vai pegar e focar de alguma maneira aqui para poder bater um papo. Bom, galera, o que eu quero falar hoje é sobre dar vida a algum projeto ou dar vida aos seus projetos. Uma coisa legal aqui também para a gente refletir, quem pode dizer se um determinado projeto teve sucesso é aquela da própria pessoa que está realizando, que está buscando realizar esse projeto. Porque às vezes aos olhos dos outros a gente não vai ter sucesso. Da mesma forma que às vezes as pessoas te observam, te analisam e te admiram e acham que você tem sucesso em vários dos seus projetos e para eles você é bem sucedido, mas às vezes para você mesmo você não é bem sucedido. Muitas pessoas, celebridades, personalidades famosas até relatam isso. Relatam que muitas vezes elas não se sentem dignas ou daquela admiração ou daquele perfil de fama, de celebridade. Nem todos se adaptam bem à vida de famoso, enfim. Então hoje também, galera, essa palavra minha aqui não é de um famoso, claro, é de alguém que só está conectado com vocês, mas que, pô, teve uma experiência bacana em que eu pude dar vida a um projeto, a um projeto do meu trabalho, da minha carreira. Antes de falar desse projeto que foi iniciado, eu preciso falar também do meu primo, irmão Tiago Carvalho, que foi quem me ajudou depois a dar mais vida a esse projeto. Então essa ideia de sucesso é legal porque se você se sente bem sucedido em algum, em alguma situação, em algum objetivo, em alguma, em algum projeto que você traçou, realizou e se sente bem sucedido, isso já é o suficiente. A gente não precisa, eu acho, da, né, da, da, dessa percepção de sucesso dos outros em relação a gente. Eu acho que a gente é que deve olhar e refletir, pensar, ver se a gente obteve sucesso. Às vezes você traça um projeto que pode demorar três anos, cinco anos e você vai obtendo sucesso ao longo desse tempo. Então obter sucesso também nem sempre é só no final, nem sempre está relacionado à parte financeira, né, obter sucesso é como você, é, traçar um plano, traçar uma viagem, ela pode ser bem simples, pode ser próxima de onde você mora, mas já é uma viagem, você vai ficar fora três dias, você vai ficar num, num hotel ou num camping, você tá com pouca grana ou com muita grana, enfim, você projetou alguma coisa e você fez essa viagem, deu certo e você teve sucesso, né. E às vezes nessa viagem muitas coisas podem acontecer fora do previsto ou fora do que você organizou, mas isso não significa não ter sucesso, né, uma das, acho que uma das das chaves aí pra gente tentar ser bem sucedido em qualquer situação é se adaptar, né, a resiliência, se adaptar às circunstâncias, aos obstáculos que surgem ao longo desse processo, né, desse projeto que a gente está tentando realizar. Então olha só, eu vou falar hoje sobre o programa Jiu-Jitsu Educacional, que é um método criado por nós, né, da família Carvalho aqui, da escola Pitbull, eu vou explicar como isso aconteceu. Desde que eu, claro, pude conviver com o Jiu-Jitsu, conheci, eu conheci o Jiu-Jitsu com cinco anos de idade, passei a infância treinando, aí parava de treinar, voltava, enfim, já competia, mas não tinha aquela mentalidade de querer ser campeão, lá pros 16 é que eu fui amadurecendo um pouco essa ideia na faixa azul, querendo ser campeão, competidor. Então beleza, depois disso eu cheguei à faixa preta adulto também, no nível profissional e continuei competindo. E pude sair do país buscando o meu sonho de viver do Jiu-Jitsu. Então essa é a origem do Jiu-Jitsu Educacional, desse método, desse programa. Por quê? Porque baseado nessa reflexão sobre tudo que eu tinha vivido no Jiu-Jitsu, tudo que eu tinha absorvido de experiência, quando eu tava nos Emirados Árabes, eu não tinha objetivo de voltar a morar no Brasil, pelo menos não por um tempo, ainda tinha vontade de ficar fora, fosse nos Emirados ou voltar pra Europa, fosse pra onde fosse. Mas eu não sei porque eu sentia que eu precisava usar ou começar a amadurecer algum projeto com aquela experiência que eu tive na minha vida toda. Então, nos Emirados, entre uma aula e outra de Jiu-Jitsu, quando eu ficava na sala dos professores, eu lembro que no período dos Emirados, eu comecei a mentalizar e pensar, cara, que se um dia eu voltar pro Brasil ou voltar até mesmo pra Europa, o que eu vou fazer com a minha experiência? O que eu vou fazer com tudo isso que eu vivia? E aí eu pensei, pô, o Jiu-Jitsu é uma coisa que funciona cada vez melhor nas escolas. Escolas particulares e cada vez mais tem lugares projetando em escolas públicas, governos, municípios, estados, também querendo levar Jiu-Jitsu pras escolas públicas. Um exemplo que a gente tem é essa lei que saiu aí, né, que tá pra ser agora implementada, de Jiu-Jitsu também nas escolas públicas. E isso tudo ganhou ainda mais dimensão, vamos dizer assim, mais visibilidade pro mundo, depois que os Emirados criou aquele projeto de Jiu-Jitsu nas escolas públicas e nas bases militares. Então, o mundo começou a olhar pra aquele projeto governamental e começou a... muita gente, diretores de escola, donos de escola particular, secretários de educação, secretários de esporte, entender a importância também de esportes, disciplinas extracurriculares. E o Jiu-Jitsu é uma delas. E é muito bem vista, é um dos esportes que mais cresce no mundo todo. Então, através disso, eu ficava pensando como que aquela experiência podia me ajudar um dia a criar alguma coisa pra amadurecer um pouco mais de minha carreira, meu trabalho como professor, como amante do Jiu-Jitsu. Então, eu pensava em criar um método, um projeto, fosse pra escola pública ou pra escola privada. Pra escola pública é mais difícil, porque você depende de apresentar um projeto realmente bem estruturado, numa secretaria de educação. E eu lembro que aquilo era só uma ideia. Aquilo ficava na minha cabeça rondando, ficava girando dias e dias. Aí passaram meses, eu fiquei lá três anos. E quando eu decidi ir embora, é o que eu chamo de começar a dar vida a um projeto. Porque enquanto ela tá só na nossa mente, ela é só um pensamento, uma ideia. Quando você começa a fazer dessa ideia algo físico, a gente já começa a entender essa perspectiva de dar vida a um projeto. Então, eu entrei no avião e naquele dia, no avião mesmo, vindo embora já pro Brasil, eu abri o computador e pensei, pô, essa viagem já de volta pro Brasil já vai me servir, né? Esse é o momento de dar vida a esse projeto. Então, eu abri o computador, comecei ali a criar uma introdução pro projeto, né? E também o projeto, ele tem suas etapas, suas fases de desenvolvimento. Então, quer dizer, aquela ideia tomou forma, né? Tomou uma forma física. Tinha ali uma introdução. Depois eu desenvolvi estrutura mínima pra implementação do programa nas escolas. O que que precisa ter em cada escola? Um tatame, quantas placas de tatame, o espaço, um espaço mínimo adequado pra você desenvolver uma boa aula. Então, eu dei vida a esse projeto. E aí, quando eu cheguei no Brasil, um dia, eu tava na autoescola, tirando a minha carteira, e aí um senhor passou fazendo uma publicidade de uma escola particular aqui de Unamar, muito bem vista, muito boa, tava crescendo e cresce cada vez mais. E depois dele me fazer a publicidade, né? Da escola. Eu lembro que eu falei pra ele, pô, eu vi que ele era um senhor muito comunicativo. E eu falei pra ele, olha, eu tenho uma proposta pra apresentar pro senhor, pra essa escola. Será que teria como a gente, quem sabe, marcar um bate-papo, uma reunião? Eu tenho um projeto, um programa jiu-jitsu educacional, que é um método de jiu-jitsu pra escolas. E eu ofereci pra ele. Então, ali, eu senti que eu dei vida a um projeto, né? Que começou a tomar forma já quando eu entrei no avião. E já no Brasil, as ideias já começaram a surgir com mais clareza. Então, galera, isso também acontece em outras áreas da nossa vida. Como eu falei, você dá vida a um projeto. Ah, você quer comprar um carro. Então, aquilo surge numa ideia, né? Você surge numa ideia e começa a mentalizar. Aí você começa a trabalhar, a juntar dinheiro. Ou seja, você já começa a dar vida a esse projeto. É algo físico, já saiu do pensamento, já saiu dessa ideia. Você já tá canalizando energia física pra essa ideia. Inclusive, juntando dinheiro do seu trabalho ou de alguma fonte de renda pra poder comprar o carro. Tudo começa no pensamento, tudo começa numa ideia que a gente tem. E depois a gente precisa trabalhar pra poder desenvolver essa ideia e chegar no ponto final. E talvez não chegue no final, mas que em boa parte desse caminho, desse projeto, você se sinta realizado. Você se sinta bem-sucedido. A doutora Maria Eline, neuropsicóloga, fala sobre a gente memorizar as pequenas vitórias. As pequenas vitórias são essas coisas. Da mesma forma que você pode traçar um projeto de criar uma empresa, começar a trabalhar por ela, ter altos e baixos. Então, tem momentos que você pode se sentir bem-sucedido, outros momentos que você pode se sentir mal-sucedido. Mas o importante é que você comemore essas pequenas vitórias, essas etapas. Então, se você tem um projeto de cinco etapas e tá na terceira ou chegou só até a terceira, ainda que você tenha deixado aquele projeto de lado, pô, você fez três etapas desse projeto. Quem sabe, em uma outra hora, você não retome esse projeto e consiga concluir as cinco etapas e chegar onde você queria ter chegado antes. Então, galera, isso não é um vídeo de autoajuda, né? Porque até pode servir, mas eu não me considero um exemplo bem-sucedido. Mas eu acho que são experiências que todo mundo aqui tem. Eu tenho, vocês têm também. Projetos são coisas que todo mundo tem, todo mundo projeta durante a vida. Inclusive, a gente projeta muita coisa. Começa muitos projetos, nem sempre finaliza todos, mas a gente, ao longo da vida, com certeza, finaliza muitos dos projetos que a gente traça. E isso já é motivo para comemorar. A ideia também é como a gente se vê. Se a gente se vê como derrotado todo o tempo, fica difícil da gente enxergar pequenas vitórias para quando a gente tiver ali um baque, algo que não saia bem-sucedido, a gente lembrar que a gente também é vitorioso e não ficar se sentindo derrotado por nada. Tem projetos que eu tinha quando eu tinha 16 anos que eu conseguia concluir, outros eu estou batalhando até hoje e outros eu vi que eu pude deixar de lado porque ao ganhar mais experiência, ficar mais velho, esses projetos deixaram de ser importantes para mim ou na minha vida. Então, é muito legal olhar por esse lado aí, galera. É isso aí, viu? Esse é o Jiu-Jitsu Filosófico para a gente de vez em quando parar aí na quarentena e bater um papo. Valeu, turma? Um abraço forte. Até a próxima. Oss! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho